Olá! Eu sou o Felipe Iluminado e bem-vindo para mais um Valo do Zubô do Bolo Vô. O Brasil fez uma versão de It. É isso mesmo. Sabe o filme americano incrível, baseado na obra do Stephen King? Olha um trecho bem curto. Esse filme o Brasil fez uma versão. E sério, eu tô ansioso, cara. Porque eu acho que vai ser genial. Eu acho que vai ser brilhante. Eu falei, eu preciso assistir com as corujas, porque eu preciso reagir a isso, eu preciso ver isso, cara. Tá aqui, ó. A versão brasileira de It é a nossa chance de trazer um Oscar pra casa. E sério, o primeiro quadro mostra uma moto na frente de um muro mal pintado. Com um casebre do lado, cheio de caixa de energia, de luz. Vamos assistir a versão brasileira de It, a coisa. Tá preparado? Então se inscreve no canal, agora. Se inscreve aqui embaixo, venha ser uma coruja. Baixe o meu aplicativo, é fundamental que você tenha o meu aplicativo instalado. O link tá aqui na descrição. Ou procura na Apple Store, ou no Google Play. E vambora. Gosto muito do cinema brasileiro, Felipe. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu acho que o cinema brasileiro é fantástico. O cinema brasileiro faz coisas maravilhosas, tipo internet e o filme. Mas... Estou com medo do que eu vou ver aqui. Estou com um certo receio. Um leve medinho de nada. Tem um filme bom que eu vi esses dias, que você era brasileiro, o filme do Porta. Tu viu o filme do Porta? Eu tô ouvindo. Só tu viu. Você e mais sete pessoas. Eu não achei o meu. E galera, você deve estar se perguntando. Felipe, o que aconteceu com o seu cabelo? Por que o seu cabelo tá assim? Vai no aplicativo. O que você vai saber? Se você estivesse no aplicativo, você saberia o que aconteceu com o meu cabelo. Eu tô no aplicativo. E eu sei. Deixei no ar. E nem precisava ser coruja de ouro pra saber. Porque foi disponibilizado de graça. O app é de graça. E grande parte do conteúdo é gratuito. Então, baixa lá. Pra você saber de tudo. Vamos assistir. Vambora. Uuuuh! Vai! Já começa maravilhoso esse corte seco. É bem a qualidade de cinema mesmo, né, cara? Ó, ó. Vai! Cortou. Já tá lá. Lá vem o barquinho de papel. Ele já tá esperando o barquinho de papel cair no bueiro. Ô, sua anta! Tira o barco de papel dali e vai cair um animal! O resumo desse filme é... O brasileiro é muito burro mesmo. Meu Deus. É em inglês! Mas é brasileiro! Ele tá falando em inglês! Um legenda! Deus! Obrigado. Obrigado, Deus. Eu sei que isso foi criação sua. Para que eu pudesse assistir. Muito obrigado. Ó o palhaço. Chegou! Que... Que... Parece palhaço de festa infantil de baixo orçamento. Meu Deus! Ele olha pra câmera, Bruno! Ele tá olhando... Gente, olha só! Assim que cortar o plano, ele vai tá olhando pra câmera. Aí ele vai virar pra falar com o moleque. Repara! Olha lá! Olha aqui, Bruno! Ele tá olhando pra mim e pra você lá! Ai, meu Deus! Eu vou sonhar com isso! Ele tá olhando pra câmera, mano! Não custava nada ter cortado, tá ligado? Era só cortar esse trecho. Esse trechinho. Fez inglês no Fiske. Meu Deus! Hi, George! Do you want your boat, George? Caraca, Bruno. Até o Lucas fala inglês melhor que isso. Senhor! E o Lucas fala Lazy and Ventimers. Era pra ser Ladies and Gentlemen. Of course I do. Of course I do? Good, very good. How about a balon? How about a balon? A balon? Mano, não é difícil falar balum, tá ligado? Fala com chotaque mesmo. Balum! How about a balum? Tu quer um balon? Eu quero um baracujá. A balon? Well... Mandou a corda, bicho! Eu tô passando mal! How about a balon? Olha o que acontece com a bexiga. Well, ok. Esse é o seu iluminação. Ele só tinha uma bexiga amarela, Bruno. Ele fez ela assim, ela estourou a bexiga. Não esqueceu a bexiga. Ai, eu tô passando mal. Ai, eu tô passando mal. Eu vou parar de pausar, vai. Vamos pegar um pouco mais de trás. Eu vou parar de pausar. Eu vou parar de pausar. Agora o balon tá azul. Olha isso. Eles cortam. Oh, your father is very wise. Ai, corta. Pro mesmo enquadramento. Eles não cortam de novo pro moleque pra voltar pra ele. Olha isso. Father is wise. Quê? Corta. É vlog. Isso é a melhor coisa que eu já assisti em toda a minha vida. Vai. My name is Mr. Bob Great. As rule as Pennywise. George, I introduce Pennywise. Now we know which water, water, what to say. Mano, aonde você estudou inglês, meu filho? Pra eu nunca matricular meu filho. Tá aí. Mano, é muito bom que o cara tá num bueiro. E eles, tipo, nem pra tapar a entrada do bueiro em cima. Tem, tipo, uma pedra fora do lugar. Foi por onde ele entrou, velho. Beleza, agora é a cena que ele vai comer o braço do moleque, é isso? Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Bruno, Bruno, quem é que tá tendo o braço comido pro palhaço macabro e faz... É esse o som, olha. E quem tá comendo um salame gigante, velho? Caraca, e acabou, é isso? Parece aquelas buzinas, tá ligado? Que você usa pra assustar os outros. Melhor do que o It original. Eu achei, Bruno. Foi genial. Genial. Eu quero ver a ventilação. E só por causa disso, agora eu vou ver as cenas deletadas que foram feitas aqui pelo canal How To Make Memes. O link tá na descrição. Mano, esse filme é bom demais, meu Deus do céu. Tum. Mas essa cena não foi deletada. Não, essa é a cena original. Vamos ver o que tem de deletado aqui, pô. Caraca, eu ainda tomo susto, velho. Qual é, mano? Beleza, cara? É pra redobrar. Qual é, mano? Beleza, cara? Ah, beleza é o cara. Pô, foi o penosa na festa, não se nem foi. Mas vacilão. Ah, vacilão. Tem o cu na minha mão. Foi censurado. Mas foi muito engraçado. Já procurou alguma vez hotel na internet? Porra. Não. 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 Eu prefiro que coma o meu braço do que eu ter que ver a propaganda da Trivago de novo. Deuses são reais e acredita neles. Não. Todo vídeo, durante um mês no YouTube, todos os vídeos tinham essa porcaria de essa propaganda antes. Versão japonesa do It. Vamos ver. Vai aparecer alguma criança nua. Isso é muito Japão. Esse é o melhor. Cuidado, porque eu moito. Ah, meu Deus. O que que tem de errado no Japão? Para, Bruno. Para. Bruno, a sua saliva não é ácida. Bruno, sai. Sai. Eu prefiro ser mordido pelo Pennywise. Mano, essa cena é muito tensa. Várias mensagens de bom dia do grupo de família. Ah, todos os memes. O que que é? Apareceu um tweet do otariano aqui. Quando sua amiga diz que vai sossegar e você fica tipo, kkkkk amiga, você é piranha. Então tá bom, né? Mano, é um compilado de memes. Mamãe, não deixa eu andar pra trás. Eu tô andando pra trás. Foda, nega, 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 nega. Os memes infernais. Boa, boa, boa. Mensagem subliminar. Ai, muito bom. Que isso? Imagina se o Pennywise estivesse de fato dançando isso no filme, cara. Caraca, isso foi muito a minha infância. Aquelas crianças não faziam ideia. Era o rock do McDonald's. O rock do Ronald. Pô, mas não botaram a melhor música pra essa cena. O sangue de Jesus tem poder. Boa. Michael Don. Mas... Eles botaram o Michael Don. Genial. Olha, eu queria dizer que a versão brasileira do It ficou bem melhor do que o filme original. E se você concorda, deixa seu like aqui embaixo, porque o seu like é muito importante pro vídeo. E você precisa comprar o meu livrão, que está disponível em todas as livrarias e bancas de jornal do Brasil. Ou nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode clicar e comprar, tá? E a revista Veja Rio também, que eu sou capa. Se você é do Rio de Janeiro, procura e compra na banca de jornal a revista Veja Rio, porque tá sensacional a matéria. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like, assiste esse outro vídeo aqui. Vai lá, porque esse aqui tá muito legal, muito divertido, bem engraçado. Eu garanto. Eu a garanto, tá bom? Um beijo na tinta esquerda aí. Tchau! Cuidado, porque é um moido. Para!